Música Fala aí galera, mais um vídeo aqui do canal A Authentic Games E dessa vez aqui pessoal, trazendo para vocês Mais um vídeo da série de The Sims Craft Junto com o Jazz E também o Cauê Estou aqui, estou aqui Eu estou tentando Eu estou tentando me esconder num lugar Para eu poder mudar a câmera e a galera Não ver Aqui já dá para conseguir Não mostrar ainda para a galera Pessoal, a mansão da família Craft Ficou pronta Nossa, eu mostrei rapidinho ali, mas calma Ainda vou mostrar para vocês Deu um pouco de trabalho Nos últimos dias eu e o Jazz Nós ficamos fazendo Por conta de fazer a mansão Da família Craft Só que antes de mostrar Eu estou afim de dar uma volta no carrinho Eu nunca usei essa montanha russa Mas se é a primeira Pelo menos essa não larga E ela não funciona também Eu passei ali e ela já acabou Mas pessoal, sejam todos muito bem-vindos A mansão da família Craft Olha ela ali embaixo, Jazz Mansão da família Craft É Socal Eu estou aqui na frente dela Só que eu não achei vocês Ah, tá Gata Na verdade Ela não está 100% pronta ainda Porque ela falta alguns detalhes Tipo, mostra ali Autêntica ainda Galera, olha Eu vou até tirar a mãozinha do Minecraft Pra vocês conseguirem apreciar melhor A casa de vocês Sim, família A casa é de vocês Aqui, vocês que estão assistindo Podem morar, velho E o mais legal, galera Que eu queria agradecer Foi o apoio insano de vocês No último vídeo do The Sims Craft Nós passamos de 30 mil gosteis Em menos de um dia, cara Galera É sério A família Craft é incrível, pessoal E isso E cara, muito obrigado, galera Tamo junto Se vocês puderem, novamente Apoiem esse vídeo aqui Porque a casa Aqui a gente quer fazer o melhor Para os melhores, né Então os melhores são vocês A gente vai fazer o melhor Para vocês, pessoal E aqui tem a mansão Eu achei ela muito bonita, né Ficou parecido um pouco Com o dormitório das meninas Mas ela tem todo o esquema dela, né, Jazz? Tem, tem uma varanda lá em cima Ela tem dois andares também Tem que lembrar isso Vou dançar aqui pra vocês, galera Peraí, peraí Opa, deixa eu fazer a coreografia aqui, ó Mansão da... Mansão da... Aí, calma Dá uma temer Mansão dos inscritos Mansão dos... Mansão da galera chegou Sem caô Vem, galerinha, ô Mansão da galera chegou É, sem caô Desculpa, a galera... Mas, Jazz, bom Galera, a gente não fez nada por dentro, né Vou até mostrar aqui pra vocês Porque ia dar um pouco de trabalho Então a gente deixou a área... Olha, tem uma borboleta morando aqui Não tem mais... Matei, morreu Ela morreu lá em cima, velho Caraca, explodiu Tinha uma borboleta morando aqui Não tem mais Porque é a mansão dos inscritos Não dos insetos Mas, galera O que nós vamos fazer no episódio de hoje É colocar alguns de vocês aqui Só que primeiro Nós vamos fazer a fachada, não é, Jazz? Vamos colocar aqui um jardim bem bonito Exatamente E bem legal aqui na mansão, certo? Certo Então eu quero que vocês me sigam Porque a gente precisa encontrar uma floresta Vamos ver se a gente acha alguma floresta Não, então Aquela... Quando eu tinha ido andar pra lá Aquela hora que eu fui pegar madeira, Jazz Eu tinha encontrado algumas flores pra cá, velho Você quer... Tá, eu vou pegar aqui primeiramente Umas madeiras nessa árvore Porque eu vou precisar de... Há árvore brutas e pressure plates também Pra fazer uma decoração legal Então... Ah, seria a da madeira escura aqui, velho? Não, não É a madeira de cavalo normal mesmo Ah, tá Ah, eu peguei umas aqui Cara, eu odeio andar, velho Eu odeio andar que eu... Eu crio os degôs Nossa, quando o Cauê vai andando, galera Nossa, fica... Fica muito ruim É verdade Eu lembrei disso agora Que vocês comentaram Ei, Jazz Pra onde vocês foram, mano? Eu não sei Eu não tô encontrando você Tô matando galinha aqui Tô matando galinha com o meu sniper Pera, vocês... Foi pra onde, Jazz? Eu me perdi literalmente de você Aqui, ó Tô ao lado do Jazz Ó, aqui foi o lugar Onde eu encontrei as flores, mano Depois eu vim... Não, vai pegando as flores Então a gente se encontra Na entrada da casa Tô pegando aqui também Umas flores diferentes Que eu tô encontrando Galera, o The Sims Crash Acabou crachando Mas enfim Eu tô indo pro campo das flores Por que que crachou? Ah, por quê? Fala Por quê? Culpa de quem? Culpa de quem? Fala, fala Do Cauê, mano Quem tá do sniper? Ih, eu não Eu não tenho sniper Tenho sniper A minha sumiu da minha mão Mano, o Cauê... Ô, Jazz Jazz, eu tô pegando algumas flores aqui Com... Eu também tô, cara Com tesoura Essas aqui Até essas aqui Não tem muito porém Mas aquelas que são maiores Essas rosas aqui Eu não sei se tem que pegar elas Com tesoura ou não Pra elas droparem certinho Você sabe? Cara, não sei Pega uma aí pra ver Acho que as grandes Não tem problema não Não sei dizer de verdade Ó, eu vou tentar bater numa aqui Ah não, a roseira Ela já vem grandona mesmo, velho Ah, então beleza, olha Então pega ela aí Ó, peguei Tá eu e o Jazz aqui trabalhando Trabalhando Ouviu o Cauê falar trabalhando? Não dá, né, Jazz? Ô, Jazz, olha aí Ele desconfia do nosso poder, velho Não, do seu... Do do Jazz até que não, velho Mas do seu, Cauê Eu desconfia um pouquinho Ô, Jazz, a gente não tá trabalhando não, Jazz? Olha, eu tô Vai, ó Ô, Jazz, eu já consegui pegar aqui então Algumas flores, mano Eu tenho oito... Brincadeira, viu? Gente, o Cauê tá trabalhando aqui comigo Ele tá pegando outras paradas Ih, e outras paradas E outras paradas Ah, eu já vou voltar então lá pra mansão, beleza? Eu peguei aqui flores de todos os tipos, mano Ah, olha o Cauê do meu lado aqui Ah, Cauê tá trabalhando Aham Enquanto o Cauê do meu lado parado, velho É sério Não, mas eu, mano Mano, quando eu paro de trabalhar O cara vem e fala isso Não, na moral Eu tentei muito... Mano, galera Sério, ele tem que estar 24 horas por dia comigo, mano Na moral É muito errado isso que você faz Você chega na hora que eu parei, mano De pegar o bloco Mano, o Jazz Foi bem na hora que eu virei, assim Eu encontro o Cauê parado olhando pra madeira, mano Mas eu já peguei muita madeira, né, mano? Madeira Você tem que pegar flor, Cauê Você não falou madeira? Não, brincadeira Vai, ó Pronto, Jazz Eu já vou voltar pra mansão Já pegou o número de flores suficientes também? Deixa eu dar a TP no Jazz Deixa eu dar a TP Eu tô pegando mais madeira mesmo Porque vocês vão entender Por que que eu tô fazendo isso Ah, tá Eu vou pegar essas tulipas rosas aqui também Que elas são boas Deixa eu dar a TP pra você Aí eu vou... Eu entendo melhor o que você tá querendo dizer, mano Barra TP Jazz Ghost Tá aqui Aí, obrigado Pera aí, vamos lá Vamos dar só uma paradinha Que tá muito simétrica isso aqui Hum Tá, beleza Aqui a gente vai fazer isso aqui Tá Ótimo Esse aqui vai ser o primeiro canteiro de exemplo Agora eu vou botar umas plantas aqui Você tá aqui atrás de mim? Tá, né Tô, tô sim Eu tô vendo Todo mundo tá atrás de você Ah, eu peguei umas flores Ah, você só vai colocar aleatórias essas... Essas árvores? É, a gente vai fazer aleatório mesmo Aí cadê as flores? Aqui, ó Tem... Tem padrão pra colocar? Não, cara Mas a gente... Tipo assim, a gente não quer colocar um milhão de flores Pera aí, eu vou pegar um negócio ali Aqui, ó Vou colocar essa... O que você acha dessa rosa aqui, ó? Boa, boa Isso aí É isso mesmo Aí agora eu vou colocar só uns matinhos aqui Que a gente não quer que fique muito poluído, entendeu? Aqui, ó Aqui já tá de boa, olha Esse aqui já tá ótimo Nem precisa mais colocar nada Tá Então esse canteiro... Esse jardim aqui desse lado tá de boa, ok Tá Agora a gente vai fazer a mesma coisa aqui do outro lado Ah, certeza que o Cauê passou aqui em frente e o mato cresceu Olha aqui, Jazz Vem cá pra você ver, velho Galera Olha aqui, mano Depois a galera vai falar que a gente não cuida do jardim, mano O Cauê não pode... Eu vou colocar o Cauê e vai fazer crescer de novo Passa aqui, Cauê Vai Olha lá Olha lá, o mato cresce, mano Eu sou muito bom, obrigado Não, mas pode deixar grande Pode deixar grande, Cauê Vai, passa aí, passa aí Não tem problema, não Vai Tá, tudo bem Eu vou colocar aqui, ó Ai Eu vou colocar Desculpa, desculpa Cus essa Você tá vendo que tá mais claro? Eu tô segurando uma tocha Não Vem pra cá, Clara É só com shaders que isso funciona Vai, mostra aí Aqui Vamos aumentar aqui Eu tô fazendo uma parada meio aleatória, tá vendo? Tá, sim, sim Eu acho que ficaria legal também, Jess A gente fazer uma fonte aqui pela frente O que você acha, velho? Mas eu tenho uns planos aqui Da gente fazer um gramado especial pra galera Você vai ver Ah, então vai ficar uma parada Bem maneirinha, né, velho? O melhor Ah, a prisão é aqui, olha Família Craft, rapaz Família Craft, velho Aí, boa Olha, aqui que é prisão Como se o Cauê não tivesse construído, né? Hoje o Cauê tá em Marte, mano Ele não tá nem aqui presente no episódio Não, não, é por causa que eu não sei Eu não sei Não, calma Eu não sabia que você colocou do lado da prisão Ah O cara acha que eu fico 24 horas Não, beleza Vocês estão vendo, né, galera? Injustiça isso Hashtag Cauê Sendo injustiçado pela Autente Pode botar aí, galera Eu trabalho Ou, quando eu trabalho O cara não olha E quando eu vou pro negócio Ah, não Você tá aí em outro mundo, ó Tô aqui, ó Jess, tem mais dessas flores grandes, ô Autente? Tenho, tenho oito dela Vou ficar até parado aqui Manda aqui, rapidinho Pode, pode, é, pode modificar essas daí que eu coloquei Porque eu não sei Essas vermelhas Aqui, ó, tem vermelha aqui também, ó Vou te dropar todas as flores que eu peguei Tá, beleza Porque eu sou um cara cheiroso, mano Eu tenho um... Já deu pra fazer uma flor grande dessas pra sua mulher? Eu acho que ela não aceita, mano Ela não gosta de presentes muito grandes, velho Eu posso tentar Depois me dá uma roseira dessa, vai Tá, toma, toma Eu vou levar pra Lidia Tem uma dessa aqui também, olha Ó, galera Eu vou levar dois tipos novos de flores pra Lidia Vamos lá levar, cara É porque o jardim ficou já legal, já Agora você tem que esperar a... A parede Ah, não, não Perdão Tem uma parada aqui ainda, velho Eu acho que eu vou precisar, inclusive, de mais madeira Eu preciso fazer uma crafting table Aqui, ó Você vai precisar do meu amor Aqui, ó, Jess Tá aqui, ó Não, eu já fiz aqui Eu preciso de mais madeira Ah, tá Enquanto isso, eu vou lá levando o negócio pra Lidia Você quer que mostre alguma coisa aí? Não, não Não precisa não, cara Pode ir levando Ah, não Eu sei se você vai fazer É... Persever o plate pra colocar aqui, não é, velho? Em volta Em cima da madeira Deixa eu mostrar aí, então Já que você tá aqui, eu já consegui fazer algumas Aham Não vai dar pra fazer todas Porque eu não tenho madeira suficiente Mas fica legal, sabe? Fica um pavimento um pouquinho maior e tal Nossa, galera Tá muito... Sim, ó Eu tenho madeira aqui comigo Então eu vou aproveitar e vou fazer também Ah, não Calma que eu quase fiz o persever o plate errado É uma da outra só Tá, eu vou colocar a outra aqui Aqui Boa É, de qualquer forma também As que eu tenho aqui não vai dar pra preencher inteiro o jardim aqui da galera Mas, tudo bem Ó, pessoal Vamos lá então tentar levar essas flores aqui pra Lidia Pode ser, né Que ela goste Pode ser que ela não goste Ela normalmente Ela gosta dessas aqui que são padrão, né Que são as menorzinhas e tudo mais Mas nós vamos... Legal, tem a rua E eu decido andar pelo lado de fora, né, galera? É, então, não entendi Eu tô aqui andando normal Aí, tá vendo, galera? Cauim justiçado, por favor Faça um trabalho, galera Hashtag Cauim justiçado Ó, vamos lá Obrigado Amor Trouxe aqui pra vocês Flores Olha aqui, ó Interagir e conversar Tem sido um dia longo pra você também Um... Oi, amor Como você está? Olha, amor Eu também trouxe aqui um presentão pra você Vamos lá É isso que você chama de presente Oxi Nossa Interagir Presente Deixa eu tentar dar isso aqui Pô Peônia Isso é ruim Não quero isso Caraca Agora, galera Eu tenho certeza que Essa daqui eu tenho certeza que ela vai querer, ó Obrigado Viu? Ela não gosta desses presentões Dessas flores maiores aqui Porque ela não tem aonde colocar Ela é uma mulher mais moderna Não é aquelas mulheres tradicionais Ela gosta de coisas pequenas Mas, galera Aproveitando também que a casa A mansão, né Dos... Da família Craft Começou a ser pronta Eu vou aproveitar E vim aqui, ó Dentro do armazém Eu só tenho que encontrar Em qual lugar está os ovos, né De spawn Deixa eu ver Tem aqui algum... Aqui, ó Tem aqui, ó Invocar entidade Não sei o que Eu acho que é essa daqui Que é o ovo de spawn Pra sumorar O... Vocês aqui dentro da série, velho E o que que eu fiz? Galera Eu fui lá no... No Twitter Ah, não Deixa eu ver É esse daqui? Não Não, esse daqui é o do... É... Nossa, não, não é esse, não Mas, galera O que eu fiz? É... Não, na verdade Esse daqui serve Pera Eu vou lá pegar aqueles ali Que eles estão com o nome Menos... Menos zoado Aqui, ó Beleza É... Eu fui no Twitter E pedi o pessoal Pra... Que mandasse Os nicks de vocês Pra gente colocar Dentro da... Da mansão da família Craft Então eu vou lá Agora pegar os nicks Do pessoal E galera Ah... Eu peguei lá, então Um maninho e uma maninha Pra ficarem inicialmente aqui Tomando conta Do jardim da mansão, né Até os terem cômodos E tudo mais ali dentro Então, o primeiro A ficar aqui Desse lado Vai ser A maninha AKKM Seja muito bem-vinda Maninha E eu vou colocar do outro lado Pra tomar conta do jardim Legal A gente faz a mansão Mó bonita Aqui, o que que ele faz? Olha Olha aí Jazz Que que é isso? Qual é? Não sei Vamos ocupar esse rapaz Jazz Não, não, não E aqui também Eu coloquei O Authentic Game Eu tenho um maninho No canal Que tem o nick Authentic Game Então sejam Vocês dois Maninhos e maninhas Muito bem-vindas Aqui ó Ela já pegou até um bloco Aqui ó Ela tava pensando Em te ajudar Cara E essa mansão Acho que demora um pouco Então continue Me seguindo Continua me seguindo No Twitter E mandando no Twitter Que você um dia Aparece aqui Beleza? Então é isso galera Valeu E fui Tchau 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 Tchau